E sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso express de marketing da STEC. E hoje nós falaremos sobre atributos e benefícios de produto e o que provoca a miopia do marketing. Todo produto tem benefícios e atributos. Benefício do produto é para que ele serve, ou seja, satisfazer uma necessidade. Lembra que já falamos sobre necessidade aqui no curso. Então, por exemplo, você não compra um carro, mas você compra a possibilidade de se locomover. Você não compra um tênis, você compra uma proteção e conforto para os seus pés. Você não compra um alimento, mas você compra a satisfação da sua fome, saciar a sua fome. Então, o benefício é o que aquele produto gera. E atributos são as qualidades, as características intrínsecas ao produto. Modelo, design, tecnologia, tudo que ele agrega. A gente sabe, por exemplo, que um dos cargos mais limpados da Apple é o departamento de design. E por quê? Porque as tecnologias evoluíram tanto que hoje, se você pegar os smartphones top de linha, eles não têm mais tanta diferença entre eles. Eles são meio genéricos. Todos têm uma boa câmera, uma tela OLED, AMOLED, enfim, armazenamento interno, 6 GB de memória RAM, 8 GB de RAM. Então, se você olhar por dentro, eles são bem iguais. Sem essa tecnologia, é vista como commodity, ou seja, arroz, feijão, todos os celulares saem iguais. Em uma época em que a tecnologia evoluiu tanto, a ponto dela ser vista como commodity, o design se mostra como um diferencial competitivo, um diferencial mercadológico. Então, as pessoas compram pela aparência, por exemplo. Por isso que o designer, ele é bem pago pela Apple, porque ela tem esse diferencial de fazer produtos que sejam elegantes, bonitos e sofisticados. Mas hoje até o design já está ficando bem parecido, né? Se você pegar a maioria dos smartphones hoje, eles têm esse modelo aqui, tablet, né? Então, eles são meio similares, inclusive. Então, esse smartphone, por exemplo, o benefício que ele me traz é poder fazer a fotografia, é poder entrar em comunicação e tal. Agora, os atributos dele é o design, a capacidade de memória, o processador e tudo mais, né? O erro do marketing, a miopia dos consumidores é comprar um produto pelo produto, pelo seus atributos e não pelos benefícios. É aí que a publicidade atinge, principalmente o shopper marketing. Shopper marketing é aquele consumidor mais exigente que ele paga pela experiência. Na balança de custo-benefício, ele considera toda a experiência, mesmo que ele tenha que pagar mais por isso. Por exemplo, o shopper marketing é aquele que vai no mercado, vai ao supermercado e ele paga pelo atendimento. Se tiver o caixa, alguém que embale os produtos, se o supermercado for bonito e alguém ajudar a levar até o carro, ele está disposto a comprar lá, mesmo que ele seja mais caro, porque ele considera toda a experiência da compra. Para shopper marketing, que é um público exigente, de classes maiores, você tem que tomar cuidado com a ambientação, né? Então, a sonorização do local, o visual do lugar, exibe técnica, o cheiro, o marketing olfativo. Tem empresas que, se você vai no shopping, por exemplo, e tem um perfume que você só sente lá, é porque tem uma empresa química que faz um perfume para aquela loja. É o cheiro da loja. Hoje, algumas empresas, a Zara, algumas grifes, até vendem o perfume com o cheiro da loja, né? Então, esse marketing olfativo, o audio branding, que é a assinatura sonora da marca, né? Então, para o shopper marketing, todos esses elementos são considerados. Agora, pensa bem, se a pessoa vai comprar um tênis, ela não compra um tênis, ela compra o conforto para os pés. Então, por que ela tem que se preocupar com qual é mais bonito? Por que ela vai pagar 600 reais um tênis, sendo que temos de 30 que fazem a mesma função? Essa é a miopia do marketing, né? Ela está comprando pelos atributos e não pelo benefício. Alguns atributos geram benefício, por exemplo, alguns tênis são mais caros, porque realmente eles têm uma tecnologia, algo desenvolvido, que deixa mais confortável e mais protegido. Mas, grande parte, tipo, pagar pela marca, pelo logo, pelo selo, você está pagando pelos atributos e não o benefício. Pensa na seguinte forma, por exemplo, se você não compra um carro, você compra a possibilidade de se locomover, então por que você escolhe um carro pelo design, se ele é bonito e tal? O que importa é a potência, né? O motor e se ele te leva, o transporte até o local, né? Mas as pessoas compram pelos atributos. Então, veja bem, você tem lá no restaurante uma lanchonete que vende a comida a 20 reais, o prato. É aquela refeição que alimenta a família, é gostoso e tudo mais. E tem aqueles restaurantes mais gourmet, de elite, que servem uma comida boa também, só que em vez de 20 reais você vai pagar 300. Mas por que algumas pessoas estão dispostas a pagar mais? Alguns falam que a procedência do alimento é melhor, dos ingredientes, beleza? Mas eles falam, ah, iluminação é mais legal, o ambiente é mais aconchegante, tem música ao vivo, mas você não vai comer a iluminação, você não vai comer o ambiente, você não vai comer a música ao vivo, você vai comer a comida. Então, por que você está pagando por esses adicionais, sendo que o produto é o mesmo? Esse é o shopper marketing, que ele paga mais porque ele julga toda a experiência do processo de compra e não só o produto em si, né? E eles, o shopper marketing, ele está disposto a comprar os atributos pelos benefícios. Muitas pessoas hoje, como eu falei, compram um produto por atributo e não por benefício, já que por benefício a maioria satisfaz as mesmas necessidades. E esse é o apelo do marketing, da publicidade, da propaganda, fazer as pessoas comprarem pelos atributos e não pelos benefícios. E aí tem os diferenciais competitivos que acarretam o posicionamento da marca. Então, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido muito interessante. A gente se vê por aqui e no próximo vídeo aqui do curso. Até mais. Tchau, tchau.